Eu tenho que... contar estrelas. Estrelas? Mas estamos no meio do dia. Então, meu trabalho será bem mais difícil, né? Agora, vá recolher as cunhas e aprenda direito, meu caro pupilo. Aprenda direito. Eu acho bom isso me dar poderes mágicos. A terra das minhas está ficando limpinha. Ótimo! Nossa, eu não estou me sentindo nem um pouco mais mágico. Eu acho que eu fui enganado para fazer as tarefas do tio Rafiki. Poderes mágicos de Rafiki. Façam mestres e vêm. Ajudem a ir mais rápido, enfim. Nossa, esse negócio tem poder mesmo. Jasmine, alícrim. Pomada para com pressa. Vamos pegar as cunhas e vamos pegar de pressa. Ótimo! Siga em frente e vamos! Manda para com pressa! Manda para com pressa! Pronto! Até que foi fácil. Esse negócio de mágica não é tão perigoso assim. Opa! Podem parar! Já chega de cunhas! Eu, um, esse, um, um, para de jogar um, 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 para de jogar um, 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 cunhas! Eu disse para parar de jogar essas cunhas! Eu acho que ela entendeu meu recado. Eu mandei parar. Para agora, ô pai branco queira. Forças da natureza, venham me ajudar. Para eu não ter problemas quando meu tio voltar. Já chega. Isso já está começando a sair do controle. Puxa vida, é muita água, não é? Parece que vai chover muito leão e muito lobo. É, tem alguma coisa errada com o tempo. Oh, os céus devem estar muito zangados. Alguma coisa lá no fundo de Rafiki diz que você teve ajuda.